Notícia rápida e direta, vindo direto de nosso site gpemcasa.com.br para você aqui no YouTube. O tricampeão mundial de Fórmula 1, Jack Stewart, deu entrevista essa semana, onde abordou a situação atual da carreira de Lewis Hamilton, que diferente dos anos anteriores, não está conseguindo disputar vitórias até o momento e com isso, sempre fica no ar se o piloto irá continuar na Fórmula 1 ou vai decidir se aposentar. E Stewart afirma com todas as letras que o piloto da Mercedes deve se aposentar e evitar passar pela dor de não conseguir mais render tanto como fazia antigamente. Stewart afirma que Hamilton tem outros interesses que pode investir após sua carreira na Fórmula 1. Ele diz, é hora de se demitir. Ele tem música, tem cultura, adora roupas e o comércio seria absolutamente adequado para ele. Tenho certeza de que ele terá muito sucesso porque está ganhando muito dinheiro, com razão, porque ele tem sido o melhor de seu tempo. Lewis Hamilton há algum tempo tem aumentado seus investimentos na área da moda, da música, do cinema e outras áreas. Mas nos conte aí, acha que ele deveria se aposentar e se dedicar a outras áreas? Ou precisa continuar e buscar o oitavo título?